Moradores de Juazeiro, na Bahia, receberam hoje 1.480 residências do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff esteve na cidade e destacou que 11 mil casas ainda vão ser entregues na cidade. Juazeiro, na Bahia, fica às margens do rio São Francisco, na divisa com o estado de Pernambuco, a 500 quilômetros da capital Salvador. Aqui vivem cerca de 150 mil pessoas, entre elas a família da Silvana, que está de mudança. Vão sair do aluguel para a casa própria. Aqui tem muita poeira, aqui é horrível demais, o piso toda hora tem que ficar varrendo. E lá não, arrumou a casa, fechou a minha porta, adeus poeira. Também não tem água, aí tem que acordar de madrugada para poder fazer as coisas. E é por isso que eles têm pressa, depois de assinar o contrato de compra da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, Silvana não conseguiu esconder a ansiedade. Diogo, o marido, conta que se não fosse pelo programa, não teria condições de comprar uma casa. A pessoa saber que vai morar numa casa, que a gente não vai pagar aquele preço tão alto, a pessoa dorme mais tranquila, a pessoa bota a cabeça no travesseiro mais tranquila. A casa que a família da Silvana vai morar fica nesse residencial. O sistema elétrico recebe os últimos ajustes. As ruas estão pintadas e sinalizadas. E a casa, pronta para receber os novos moradores. Os prédios variam de tamanho. Alguns possuem quatro, outros oito apartamentos. São quase 1.500 famílias que vão morar aqui no residencial Juazeiro 1. 45 delas em apartamentos adaptados para pessoas com deficiência. E foi no ritmo do sertão que a presidenta Dilma Rousseff entregou as chaves da casa própria em Juazeiro e destacou que mais 4.200 casas estão sendo construídas na cidade. O total aqui que nós vamos entregar em Juazeiro dá 11 mil moradias. A gente vence desafios, como vocês vencem os seus, com luta, otimismo e esperança. Com coragem e com determinação. Ninguém que olha para a dificuldade e fica com medo dela, vence a dificuldade. A gente só vence dificuldade com coragem e determinação. Nós sabemos que quando você começa a fazer uma coisa, tem muita gente que olha e fala não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Esse pessoal do não vai dar certo nunca vai conseguir realizar o que deve ser realizado. Quando nós fizemos o Minha Casa Minha Vida, uma porção de gente disse não vai dar certo. E deu certo. Mais de 9 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa. E segundo a presidenta, quem ainda não conseguiu ter acesso à moradia vai poder contar com a terceira etapa do programa. Nós estamos numa travessia. E nessa travessia, nós vamos fazer dar certo. O Brasil, podem ter certeza, vai voltar a crescer, vai reduzir a inflação. O Minha Casa Minha Vida 3, nós vamos lançar agora até o dia 10 de setembro. E isso significa o quê? Mais 3 milhões de casas. Além das casas que nós já entregamos, daquelas que estão em construção. Qual é a boa notícia? É que aqueles ainda que não tiveram acesso à sua casa própria, vão ter. A presidenta Dilma Rousseff disse ainda que o governo tem olhado mais para o Nordeste. Ela lembrou que o Instituto Federal de Educação Técnica foi construído para ensinar uma profissão aos jovens de Juazeiro e destacou a conclusão da BR-235 no interior da Bahia.